Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou o Estado a promover reformas e adaptações necessárias de acessibilidade nos prédios onde estão sediadas 10 escolas estaduais no município de Mossoró, no prazo de 12 meses. O objetivo é garantir o pleno acesso às referidas edificações conforme determinado por normas da BNT. A decisão da primeira instância foi fixada ainda multa diária de R$ 2 mil em caso de descumprimento. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, UITA, reintegrar um estudante de graduação em engenharia excluído do curso por insuficiência de aproveitamento escolar motivado por problemas de saúde. Para os magistrados, o aluno comprovou por meio de laudos e atestados médicos que não pôde realizar a prova de uma disciplina por sofrer quadro depressivo, ansiedade e transtorno do déficit de atenção com imperatividade, com prescrição de medicamentos para tratamento psiquiátrico. O acadêmico interpôs recurso à Comissão de Verificação do Aproveitamento Escolar do ITA, que decidiu pelo desligamento do estudante no último ano de graduação por não ter atingido a média mínima necessária na matéria. Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, no interior do estado de São Paulo, reconheceu a responsabilidade da indústria de bebidas Ambev por danos causados ao trabalhador, vítima de alcoolismo crônico e depressão grave. A empresa foi condenada a pagar R$ 600 mil, o que inclui pensão vitalícia e indenização por danos morais em razão da incapacidade para o trabalho, além do pagamento por tratamento médico. O valor da condenação é alto porque os magistrados também entenderam que o trabalhador foi vítima de dispensa discriminatória. Isso porque ele ocupava a vaga destinada à pessoa com deficiência e não foi substituído por outra pessoa com a mesma condição. Cabe recurso da decisão. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.